O Prepo foi fumar uma maconha, hein? E o Gabriel? Não, seu rato é fuço! Socorre! Socorre! Certeza! Eita, cidade! O queijo! O queijo! O queijo! O queijo! Pega o queijo! Peguei o queijo! Ah, tem que esperar, tem que esperar! Demônio! Hahahaha! Lá sujo, dedicado bicho! Ai, ratas... Rata zona... Rata zona... Miguel! Não, Felipe! Cô pra trás! Ai, caralho! Hahahaha! Não te abri aí! Abre! Abre! Entra aí, Felipe! Banda! Esse servidor aqui é brigado, hein? Hahahaha! Até apareceu o Felipe aqui! Ah, ele não entrou não, esse jegue! Até daqui a pouco aí aparece um Enzo aqui! É, porque esse aqui é a zona... É a zona... É a zona segura! Ainda ele não vem aqui não! É a zona segura também! O Enzo! Só assim! Crue, encampando! O Enzo! Hahahaha! 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 É só na curva! É só na curva! Hahahaha! Pera aí! Pera aí! Beleza! Mano! Eu dei de casa com o bicho na curva, velho! A dormir! Mano, que tinha que parecer doendo aqui! Mano, eu também dei de cuidar da curva, mano! Que tá doendo! Tá! Tá parecendo um ônibus E aí, beleza? Ah, tem que ferrar, mano, velho Ai, 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 ai Porra Ninguém sai Ninguém sai Ninguém se mexe Joguei vários jogos e assisti assim de escapar Já joguei Esse aqui foi o primeiro Aí teve o do nariz Teve o da língua Não, eu adoro Algum do nariz Hum, que ódio Teve o do pé Hum, eu lembro Fechou Valeu Vai, 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 vai Entra, entra Entra logo, seu Tifrudo Jesus Vamos ver se a gente não tá aqui Cadê o Felipe, velho Tô correndo aqui Quem morrer primeiro é Baiano Nem no caso Esse não é meu caso Volta Onde é que eu tô, mano? Você pareceu o Enzo do Carrão aqui Me dá um susto Vou nada Vou nada Vou nada Vou nada Vai, tem um queijo 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 Meu amigo Já acabou o tatap Olha o tamanho de um estampo Ô, rapaziada O que foi? Acho que buguei O Chuiz Ô, Chuiz Anota aqui Achei mais do queijo Achei mais do queijo Achei mais do queijo Ae, o Miguel achou Ae, o Miguel achou O Miguel achou dois queijos E o Gabriel achou um Beleza Então faltam três Olha o Felipe aí Não, rapaziada Todo lagado Todo lagado Bastão, né? Mano, o pijifé Tá dando dois Três por segundo, velho Na moral Tome esse Tá parecendo aquele motor Motor de dois tempos Lembra, não? Eu tinha um motor de dois tempos Eu andava leve pra cá É porque o É porque o pijifé Tá escorregado Certeza Certeza Ó, faltou dois Ai Esse Esse rato apareceu Aqui Oi Cada jogo Ai, meu Deus E aí vai aparecer um ratazano Eu dei um beijo Num bicho, velho Corre, Miguel Corre, Miguel Espera aí, rapidão, galera Valeu, pelo escuro Pra ver Pra ver quanto o queijo precisa Eu achei alguns queijos Rapaz, essa ratazana afonso aí Ô, galera A gente precisa de nove queijos A gente já tá com cinco Ah, legal Nove queijos E o bicho tá vindo Mano, eu consegui abrir a copa É, Felipe Dá pra parar de derrapar? Onde é que eu tô, mano? Fechando a lagoinha Eita porra Puxa vida Com meu Deus do céu Ai, 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 ai Fecha Fechou Puxa Ô, Luiz Você sabe que esse bicho Pode vir de qualquer lado É, tem que entender que o rato Parece ser no Winzo Beleza, cara? De novo É o Winzo, rapazinho É o Winzo Rapaz Papi, ô, dá aqui Não, não, não Dá aqui nenhum Nenhum Mano Olha aqui, ó Tá trancado Tá trancado Pronto Lascou Foi tudo Vou andar junto com o time Ô, gente Ei Só pra você ter uma ideia Ei O Jump Scare Foi tão Foi tão Coisado Foi tão forte o Jump Scare Que chega a desconexar pela experiência Doenzo do pagão Queijo Peguei Mano, tinha um doenzo aqui Quase me matou Bicho 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 Eu achei machado vermelha Galera 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 Eu achei machado vermelha Eu achei machado vermelha Caraca Vai na paca Tô escondido Tô escondido Tô escondido Tô escondido Tô escondido Mano O Bicho não é curva, velho Bicho não é curva E aí, beleza? Tô escondido 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 Dentro do bicho Tô escondido Você vai ver os órgãos dele? Bicho Como é que vai arrebenta as portas aqui, vei Só falando Peça Acho que Tem que encontrar Acho que Tenho uma vermelha Uma verde Uma amarela o rato apareceu aqui e eu dei de ré bem no momento certinho para escapar do bicho caraca bacana viagem calma aí galera vamos achar bom o miguel já achou 5 queijos 5 cheeses não galera dá para dar o reforço aqui porque acho que o rato está descontando eu estou aqui no esconderijo e o rato está ali na ponta olha os vitoris que não me descontarão olha os vitoris que está no pacote aí galera galera oi no total galera eu achei uma calva de madeira e eu tenho uma chave verde então tem que pegar a porta que tem a chave verde e tá tá fazendo a rota zona aí eu não vim para cá tá bem eu me segue a coisa e aí Achei mais frutinha. Amigo, amigo, eu caí. Maluco, o bicho brontou ali, véi. Eu vi. Rapazinho, rapazinho. Tô falando, tô comendo bagulho de queijo, a gente tá jogando um jogo aqui, beleza. Só come, meu parceiro. Só falta três, sumigachos. É pra ele ficar maior, né? Falta três, sumigachos. Eita, rapazão, rapazinho. Mano, o mais engraçado é o nariz. É que tem uma parte desse jogo que tem o nariz. Mano, tipo, a Ratazana, a Ratazana Enzo quase viatou de mim, sério mesmo. E aí, Izzo? O Izzo me deu um beijo agora, Izzo. Ah, detalhe. Nunca jogue o jogo em primeira pessoa. Sempre jogue em terceira pessoa. Vou jogar em terceira pessoa. Eu fiz isso. Ah, não, lá vem ele. Eu já ouvi o estrondo. Pega esse aqui. Galera. Pega, Gabriel. Eu achei mais um queijo. Consegui direito. Oh, caramba, eu sou Caio. Mas esse queijo tá no Piauí. É que esse queijo, isso significa que o queijo tá lá em cima. E até agora, o meu boneco, ele não pula direito, ele pula que nem a cara dele. Ah, tá, é verdade. O queijo tá só um pulinho. Ó. Mesmo que você crie duas vezes pra pular e não pula muito alto. É, pois é. Sétimo queijo, galera. Até porque nem tem pulo duplo aqui, se eu não é. Luiz, olha pra trás. Hum, favor. Achei a chave azul, galera. Achei a chave azul. Luiz, do oito, não se perguntei. Gabriel. Eu comendo aquilo uma boa, o Gabriel me deu um susto aqui. Eita! Vai! Pode me ajudar aqui. Vai! Hum! Cê vem aqui, Miguel. Cuidado com o Luiz, aí pra gente dar um quadro na gente aí. Calma, eu tô com a pesura. Morreu pela ratazana. Ô Luiz, tem coragem de andar aí, não? Tô comendo. O Gabriel acabou de morrer pela ratazana. Galera, eu não faço a menor ideia pra onde eu vou, véi. Tô com a minha espelha aqui. Tô comendo, ó. O bagulho e o quê com o bagulho e o quê? O Gabriel acabou de morrer pela ratazana. Eu tenho um chão vermelho. Eu tenho um chão vermelho. Tá. Ah, já não veio atrás do Gabriel. Vai, vai ter mais um cunho do carro aí. Vai, entra aí. Não consigo entrar. Pode ter você. Ah, você tem que pegar a chave. Ah, tá. Entendi. Vai aparecer o Enzo do carrão, né? Pra dar um susto na rua. Vou pôr aqui por cima, né? Eu tô metendo o Enzo do carrão. O Enzo do carrão. Mano, eu tô chegando no lugar com a chave. Se eu achar pra vocês, pra ajudar vocês. Ah, não. Eu tô do lado do... Achei! 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 Eu tenho a chave azul. Então, eu vou conseguir abrir lá a porta. Onde é azul? Onde é que é azul? Onde é que é azul? Tem que ser num pau gigante. Oh, só falta um Miguel. Só falta um queijo. Só falta um. Ah, mas é que eu não é meu cu. E o Enzo do racão? É Luan, ele ficou. vai tirar no cu Enzo do ratão Enzo do ratão Mano, tem uma porta aqui que eu não sei onde que tem que fazer pra entrar O anjo do ratão Enzo do ratão Quase que eu morri Quase que eu fui de vaca Eu fiz um negócio bem errado aqui O que você fez? Eu troquei O Enzo do ratão Ele estava perto de mim 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 E o Luiz Afonso come Esse barrigudo Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Acho melhor a gente não separar Que a gente se apoia Se não o Gabriel traz essa ratazana Enzo aí leva a gente embora É Eu estou lá onde fica o número 3 De novo Ah, que último queijo galera? Deve ser estar nessa porta aqui Ah, então a gente tem que achar a chave amarela Tem que achar a chave amarela então Beleza Se o Luiz Afonso sai daí Ô galera Me perguntei o que aconteceu comigo Porque nem mesmo a gente fez ficar É Se me viu o Enzo do ratão Bora ver se o Enzo do ratão não está aqui Compartilhe Não vou ver O Enzo do ratão Babalu Ô Luiz Ô Luiz Eu não vou ver Você Luiz Afonso virou como é o nome Que Que atriz os cara É Você vai comprar um copo Um copo para senhor Mano A gente vai estar em outro lugar Para a gente conseguir Acho que queria tanto Um negócio desse Aqui Mas bora, sabe? Bora Não Um cooler Oi, Gabriel Ô Samuel Esquentou a 2 em 4 minutos lá atrás Tem um outro cara Bora o ratão tá vinho e aí 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 tem um de 13 16 e 14 13 é aí e 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 aí O de quatro andar é mais caro. Eu só vi um rabo passando. De dois? Não, louca. Corre! Não, não, eu tô no lugar que eu não faço a menor ideia. Eu vou pagar que eu fiz isso. Eu vou achar mercado livre. O da Shopee vem com a embalagem preta, com o negócio branco. Já mercadilhou, na caixinha. Mercadilha. É? É. Tem da Amazon. Tem o Wish também. O Wish. Meu Deus do céu. E H. Passamos no outro. O Êxodo racão. Terminei de lanchar, galera. Terminei de lanchar. Sai, bora! Ó, galera, eu vou ficar aqui na porta escando vocês. Vem, vem, vem aqui na porta, vem aqui na porta. Tá, entra. Sai. Espera. Oi, Jesus do ratão! Calma aí. Não é isso que eu tô dando a gente aqui. A gente morre junto. Vamos, parque. Ele tá aí, não vai, vai, não. Tem um ratavano aí. Não tá, não. Olha aí, Luiz Afonso. Vai aparecer e mata a gente. Eu não vou parar aí, não, meu. Eu não vou parar aí, não, meu. Isso, vai pra lá. Vou dar a realidade pra chegar aí logo. Ô, o que? Acharam alguma coisa aí? Não. Não, é porque eu dei a realidade pra... Pra gente se encontrar logo, né? Calma aí, gente. Um pouco, deixa eu só respirar um pouco. Poxa, vai fazer um canguru com frio. Poxa, vai fazer um canguru com frio. Saúde. Oita porra. Bora, Baiana. Ô, porra. Ô, nada. Ninguém foi preocupada aqui pra mim, né? É porque ele tá tro 박 questão. Abriu. Ache que era aqui de dar aquela poção gigantesca que tava trancando. Alito do racão. O bicho quase veio atrás de mim, mas quase me comeu. Oxi. Quase me comeu, senhor. Gabriel, comedor de cozinha. O Gabriel, como ele tem que abrir a porta pra calar, aí a gente abre a porta e vai pra cá. Eu, hein. Vai aparecer um Enzo do Ratão aqui. Enzo do Ratão! Olha, tem um cinco, galera. Tem um cinco. É que esse Gabriel... É louco. Ela tá aberta. Acho que é lá onde fica o Lúcio. Vai lá pra ver. Enzo do Ratão! Eita! 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 Caraca! Cê trouxe o bicho pra mim? Ó, dê minha... Ó, dê minha luz aqui pra onde? Ô, meu Deus. Eu... Eu tô nojo com... Ai, parece o Enzo do Ratão, dá um susto na gente. Ah, só também trouxe o bicho pra cima de mim, seu idiota. Bicho Afonso Não, e pior O Miguel é pior, ele trouxe o bicho pra cima Nenhum, véi O cara me deu beijo Normal Já sei, galera Eu já sei Galera, eu vou tentar de algum jeito É pra vocês conseguirem escapar Vocês conseguirem os fios que estão Em cima do telhado Que fio? Tem uns fios no telhado Que você consegue ver lá Então se tem gente de conseguir lá Eu vou apertar o botão Como eu tenho as chaves Eu aperto o botão, vocês tem de algum jeito Fugir ao mesmo tempo Porque o bicho tá maluco querendo fumar macon Ah, tá, tá, entendi E o bicho vai ser Trouxe pra cima de mim Ah, caramba Sai, êxodo Zé, até Sai, êxodo, ratão Minha casa do externo É feio Vai falar, ô Coisa feia Vai, no nome de Jesus E aí, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos tentar achar Vai, vai 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 Trouxe Eu sou em pé Deixa Volta 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 É, se o bicho da de cara A gente dá de cara O bicho da curva, né É, eu me perdi de vocês Antes de ter Isso aqui tá perdendo a casa do Enzo Gabriel Fala aí, Felipe, o que você queria? Eu tenho a chave na sua galera O Miguel O Miguel O Felipe quer falar com tu Ah Pesta o botão aí Sabe Sabe o jogo que Que é Perfeita pra passar raiva? Hum Ele é Meio que um parco Só que não é qualquer parco É um parco De empilhadeiras Ô galera Vocês tão vendo um pio Você tá vendo um pio aqui, ô galera? Sim Tá No total Esse fio aí abre alguma coisa Quando eu apertar o botão A gente tem que seguir o fio Ah, eu já sei E a gente só tem 30 segundos 30 segundos Valendo Sim, Johnny O ratão me matou O ratão me matou O ratão me matou Ai, o bicho tá vindo Bicho tá vindo Pra cá, Luiz Ai, nesse jogo de parco Não, não, não Abra aqui, ó O Miguel, abra aqui, ó E nesse jogo E nesse jogo de empilhadeira E nesse jogo de empilhadeira O Samuel fez a proeza Ai, Jesus Eu tô quase me aposentando Então vai Jesus amado A ratazana Merda Corre, corre O ratazano A ratazana não é, Enzo, nem Enzo, retervina Tervina, isso é novo Usa a chave Miguel Miguel Ah Eu encontrei a passagem Onde leva o fio Vem pra cá Vem aqui, ó Eu simplesmente perdi a minha chave Ó Vem comigo Oxi Oxi Eu tô dando o elevador, beleza É, mas tem um problema Só que eu perdi a minha chave Por causa da culpa dessa ratazana Tá, o que importa é que você precisa pegar a chave azul Oito Aqui, ó Três Já sei Já sei Eu preciso achar a chave verde Eu preciso achar a chave verde É verde, urgência Verde Dois Três Oito A ver Pra eu conseguir abrir Eu preciso da Verde Porque Pra eu passar naquela parte lá Pra eu conseguir passar Então Preciso da chave verde Que fica bem Só que eu não acho Dois Quatro Oito Três É, sem errar, bré Oito Quatro Dois Vindo do ratão Ratatui Eita Gabriel Se você trazer essa ratazana Eu te dou um soco Eu te dou também Achei a chave, galera Achei a chave Uau Samuel, vai naquele lugar lá Vai lá, Samuel Vai naquele lugar Tá bom Agora eu faço É, como que eu vou voltar? Lá, a frente tem um Sim, galera Eu preciso achar o lugar dela Tá Calma aí, galera Eu vou buscar a chave azul Calma aí É, caralho É, galera Eu acho que eu entrei no elevador Eu acho que Me lasquei Por quê? Achei a chave vermelha Por quê? Pensa assim Nesse elevador aí Tem um Tô trocando a roda Achei azul, galera Achei azul Ah, eu tô Na luz Agora cadê a escada? A escada, Maurício Cadá, Funcio Tem uma aranha Não, não É um É um É um Vai, me segue Bora logo Acha No lugar da chave Vermelho Ah, mentira, velho Caramba Ô, já sei, Samuel Fica lá, Samuel Fica lá, fica lá Merda Se a Ratazana Você tem que Se a Ratazana Se a Ratazana Se a Ratazana Você tem que Se a Ratazana Fica aqui perto Só pra porrada Não me pegar Se a porta Você abrir Você entra lá dentro Rapidão Tá legal Se a Ratazana Não vinha atrás de mim Se a Ratazana Vinha pelo menos Atrás de mim Vai ser uma coisa Boa pro Samuel Porque Samuel Não vai ter chance De ser pego Pra essa Ratazana Não vinha É, pois é E essa Ratazana Que quase me pegou Terremoto Ratazana Sim Ô, galera Um fica aí Outro fica no lado Tá, ó Vou ficar aqui Vou ficar aqui Eu já tô Me dizia, né Vou ficar lá Vou tentar distanciar Ele é mais rápido Daquilo Mais possível Vou ficar aqui Perto da porta Miguel Vou ficar Minha vida Mano O bicho nem cortou Em mim Ah, não Quase ela me mata Ah, mano Não sei se onde Ficar pro lugar Mas você tá Ela mata Ela mata via Bluetooth Ela mata via Bluetooth É, velho Ó, bode jogar Aí, bode jogar Aquele jogo lá Do Zé Em pila de Calma, seu Luiz A gente nem zerou Esse jogo Tu já tá querendo Jogar outro jogo Cagão Né, cara O Ratazana Inzo Quero matar Nossa alma Vai Mano Não tem como Se usar burrice Mano Vou matar Esse rato Com toda a minha Força Pega ele Ponto o seu Pega tudo Passei Mano Eu perdi a chave Vou ter que pegar A chave tudo de novo Porque eu tenho tudo Na minha cabeça Agora eu tenho que achar O caminho aqui Você tá ratazando Não vier atrás de mim Me sumir Ah, o ratazando Quase me matou Mas eu vou ter que escapar Vem atrás de mim Eu vou dar um soco Nessa ratazana Que ela vai esquecer a memória Bom, pelo menos O banco não sai do lugar Não Ela dá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu vou tentar dar um jeito De pegar a chave de novo Se essa ratazana Não vem Essa cara do Felipe Vem atrás de mim Como é, amigo? Fala que atacar É um bigão Que que é o que? Você quer chame Que é o que? A gente chama ele de que? De ratazana Afonso? Como é, amigo? Bom, ele falou, tá? Não tem nada a ver com isso Eu, eu falo Ele fala Ele fala com a cara do Felipe Uma coisa E vem envolvendo Não, não Ah, então Não, não, rápido Galera, cuidado Não tem nada a ver com o Enzo 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 Não é Enzo A chave vermelha A chave vermelha Aê, boa Não é Enzo Não é Enzo Não é Enzo Do ratão É Enzo do baiano O Enzo do comilão Aê A chave azul, galera Agora só a ratazana não vem atrás de mim Miguel, me dá uma força aqui Essa ratazana tá me cercando Ah, legal Ih, tá a ratazana nojenta Que funda Que funda Ué César que gol Nojenta Bom, galera Agora eu só tenho que achar o lugar exato Pra colocar a chave E a ratazana tá É, mas eu já peguei a madeira Então não tem problema Tem que pegar uma outra coisa Então vai logo, cara E vê se eu tenho que ter esse rato maldito Que eu tô sendo cercado por ele Eu vou tentar de algum jeito correr Mais rápido que eu posso Pra abrir a porta Quando você ver que eu apertei o botão E a porta estiver aberta Você corre lá dentro Tá Gabriel, Luiz Será que tem consequência de extrair o rato? Eu tô no rato 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 Eu tô vindo Que é minha alma Então tenta distrair ele ao máximo, Luiz Tenta distrair ele ao máximo Vai em qualquer lugar que vocês conhecem Só pra não vir atrás de um lugar lá do exato Pronto, Samuel Já tô indo Bora clicar o botão Cliquei, cliquei Tá bom Mete, marca Só tem 30 segundos Ah, não A ratazana me pegou Ou seja, não serviu de nada Ah, mano Essa ratazana me pegou Ô, Luiz Como tu conseguiu sair desse 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 Esse 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 alemador Ah, não O que vocês estão falando, hein? O que eu levo Vocês estão falando? Eu tô no nevador Aqui Você abriu É, eu passei numa boa Vem Eu tô tentando de algum jeito Eu tô tentando de algum jeito Obrigado É, ô Luiz Você tem que entender Que a gente tem que ter um ciclo e voltar no lugar Eu consegui entrar Fico Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui É, mano Vai doendo Ô, rapaziada Como eu saio daquele alemador É Ah, mano Eu peguei de me achar Tá a culpa do ratazana Enzo Esse arrombado Ô, jogo de forma Mas que eu peguei da minha chave de novo Esse jamarenta Quem 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 decidiu jogar esse jogo É um arrombado Pra mim Não foi eu, não Foi eu, filho Eu? Eu? É, velho Você tem o seu amnésio Eu te dou Eu te cago Que um brindebo Satanás Daqui Tinhoso Sai daqui Ô Exo do Pala Upa de filhinho Caramba Gabriel Que foda Eu tinha chaves Eu tinha chaves Seu jumento Abre aí, porra Morbo, dá um pouco No rodinho Gabriel, velho Eu vou dar um soco nele Vou dar um soco também no Luís Vou ter rido Eu só tô rindo Eu só tô rindo A desgraça Eu só preciso de vaso e queijo Pra gerar o jogo É, mas O queijo O queijo O queijo O Gabriel tá atrapalhando O queijo O queijo Então bora Eu sei onde ele fica Eu sei onde ele fica Deve ser pra cá É, é esse corredor Galera, uma coisa que eu falo Uma coisa que eu falo A chave Sim, Felipe Peguei a chave Peguei a chave mesmo Me segue Me segue Me segue Boa Galera 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 Me segue Me segue Me segue Bora lá galera Eu vou mostrar pra vocês Onde fica a chave vermelha Simplesmente Tá vendo maçã aí Faz o contrato O Samuel O Samuel foi pro Ihhh Ihhh Tudo caralho O Samuel 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 Coloca 3 8 4 2 Ah Jesus Ah Jesus Ah Jesus Ah Jesus Ah Jesus Vamos, vamos, vamos Vamos pegar a chave vermelha Calma aí O Gabriel Ele tá no leio Calma aí Culpa dele Mas a gente tem que zerar né A gente não é um barrigudo Que nem o Felipe Pô galera Eu não consigo ver nada É só andar Anda de Deu reto Não tem nada Não tem nada É, anda reto Anda reto Ah, tô te vendo Gabriel Mano, o pior é que eu dei de carro Com o bicho duas vezes Esse cara aí E também Tem uns burratão É Onde não está Ah mano Eu fosse Eu fosse Eu não ia fazer essa porra não É doido Pega Samuel Eu peguei É, mas eu tinha que pegar a chave Eu peguei a chave vermelha Eu peguei também Eu vou ter que pegar a chave azul agora Ah Deixa eu ver Peguei Que o Enzo do Ratão Aparece aí Eu já apare Miguel Por que que para você aparecer na plataforma invisível Mas para o Gabriel não Eu sei lá Espera aí Miguel Fica Chega um pouquinho para frente E fica parado Vou tentar pular Com você Para chegar do outro lado Não deu Enzo do Gordão Enzo do Tatão Como é que é o Enzo do Tatão? Tem um bicho que parece Meu, meu, miga Na minha frente É o Everton É o Everton É o Everton É ele Ou ele O cachaceiro Ah, tá Agora entendi Agora entendi A da tábua Cadê aí, Luiz Alves Pode dormir Eu não tô dormindo não Tô esperando A sala da chave vermelha A sala da chave vermelha? É Só que eu entrei no caso Agora entendi Para que tem essa tábua aqui Ah, uma coisa Uma coisa que eu só falo pra vocês Se você chegar aí numa sala Na sala vermelha E fazer um parkour do inferno Tem um parkour lá Que eu vi, eu vi, eu vi Eu fui fazer um parkour lá E eu consegui pegar a chave Pegar mais um queijo daquilo lá Só que a gente tem que Pelo menos achar outro queijo Por favor Não aparece Meu, escutei Ó, rapaziada Tô na sala vermelha Onde tá a chave vermelha Ah, velho Vai se lascar, velho Eu dei cara de Gente cara com o bicho Ah, droga Pera aí, Miguel Pera aí, deixa eu voltar Eu tenho que dar a volta por trás de novo Fudei 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 Ainda bem que eu voltei Ainda bem que eu dei ré No horário certinho Beleza Agora lá vou eu Lá vou eu Pegar 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 A chave E Tá Ó, galera Alguém banir o evento Alguém banir o evento Aqui, velho Ô, porco Aí Eu ia passar ali Mano, funcionou Agora já tá usando Vem atrás de mim Bom, ainda bem que eu e o Gabriel Já pegamos a chave Tá Acho que eu entendi o esquema Aqui Eu vou tentar o jogo A gente ir pra lá, galera Então dá um aviso aí Quando eu tiver bem Aí, né Isso daqui Eu miro na parede Agora eu subo Vem pra cá Vai, mano Ai É, droga Aí Tá, tá Não, não Pera aí, calma Sai daqui Calma Calma Eu preciso em primeira pessoa Pá Eu preciso em primeira pessoa Pra dar certo Bora Ó, meu Deus do céu Mas o bumbum não pula Eu dei uma escapada no rato Aqui 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 Foi Vai vir pra cá Eu não sei Pera aí Ah, mano É, tá ruim Tá um pouquinho ruim Mas Acho que o ideal É ficar focando na parede Com o boneco Pra poder Não Não Voltei pro mesmo lugar Ó Ô, Samuel Fala, Guero Me ajuda aqui Tenta Pelo menos Na chave azul Por favor Calma aí Eu e o Gabriel Tão fazendo um parkour Aqui Pra chegar até Pelo menos Na chave azul Eu acho Meu Deus do céu Vai me dar E aparece o Enzo do Ratão Aê, consegui Vai me pegar 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 Vai Porque o rato Cabinho O rato comilão É um gordão Que fruto Vou te falar assim Igual você Só falta um Espera um pouco Um Miguel Eu acho que eu sei E aí a gente tá Tenta voltar Pra sala do corredor E aperta aquele botão Acho que eu já sei Pra que é essa Portiola gigante Onde eu e o Gabriel Estamos Eu vou apertar Uma coisa que eu falo O rato tá jogando aí É O René é bem ele Deve ser Rato ganhando Deve ser a irmã dele Galera 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 Oi Oi Vamos jogar aquele Juro da Impida D Por favor Que esse rato Tá querendo a minha alma Ai 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 Vem pro filho da mãe Eu tô correndo Galera Não Eu ia quase Consegui Me jogar lá Pra baixo Eu consigo Viu o Miguel Aqui Ô Galera Se vocês Conseguirem Achar a chave azul Pelo amor de Deus Clique o botão Pra eu conseguir pegar Lá tá o último queijo Lá tá o último queijo Lá tá o último queijo Gostou não Bora voltar Aí tem aquela 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 É isso mesmo Então eu pego aqui A prancha Por favor Não aparece Desce Ué Eu tô Vamo Tá beleza Vou dar um jeito De voltar lá Pra sala Da chave vermelha E depois fazer O caminho Até a chave Aquele corredor E pegar o caminho Da chave Ratazana Ô corno É que o ratazana Aendo tá atrás de mim Ai Entendi Agora eu saquei Qual era o problema Sacou o que Hein Rapaziada Acho que eu já sei Pode a gente tem que ir Se meus cálculos Estiverem certos Essa é a outra Correta Rapaziada A gente tem que voltar Pra aquela área Da chave verde A gente passa Do elevador Passa pela área Da chave vermelha Aí depois Aquela Pouco gigante É o nosso ponto de fuga Ah legal Então se eu tiver certo Essa que é a lógica Ah agora eu posso entrar aqui Sozinho Legal Valeu Tá então beleza Ah legal Eu não tenho a chave Não tenho a chave Então eu tenho que ir pra cá Porque o Enzo Bingolão Comer a minha chave Ladrão Galera eu consegui pegar a chave Boa Eu achei o último queijo Tá onde? Tá naquela porta lá Sabe aquela portinhola lá Que tem a chave azul? Sim Então é lá Mas só que ela tá Tá aqui Que louco Sabe onde fica o corredor O corredor da Onde fica o cajado Da chave azul? No total simplesmente Fica naquela portinhola Sabe aquela porta lá Que a gente tava lá Que a gente passou E depois voltou de novo Aí a gente foi naquele lugar Onde teve as madeiras Sim Então é lá Lá onde você coloca a madeira Aí você consegue pegar a chave azul Mas o único jeito Já peguei ela Ah onde vocês conseguirem a madeira? Na porta vermelha Ei achei a saída Vou sair Sai Escapei Boa Toma Todo meu trabalho Deu certo A toleu caminhou Boa Ô Miguel Isso é mal Antes vocês conseguiram A madeira 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 É Vamos lá Escapei Boa Miguel Já tô fazendo aqui Meu ponto de fuga Mais ou menos Olha que empregado A ponta é minha linda O jogo me tirou Quando você zera o jogo O rato te pega Ah beleza Eu vou removido da experiência Porque eu zerei o jogo Ô por favor Vamos jogar o jogo Da impida Já terminei Zerei Agora só falta o Gabriel